Vou te mostrar os detalhes desse sapato, pra você ver o quanto ele é incrível. Cada pontinho desse aqui, meninas, é feito à mão. Essa parte dele aqui da frente tem se trabalhado aqui. Eu acho esse sapato incrível. A cor dele é um off-white, sabe? Não é totalmente branco, mas ele ficou lindo a composição do off-white com o preto. O salto dele é bloco de 7 cm. É um salto revestido no couro. Tem essa sobreposição aqui, que é uma característica dessa marca. Que tem a palmilha, essa parte aqui, mais a sobreposição. Isso faz com que o sapato fique muito confortável. E ele é bem macio, bem maleável. Todo em couro. A palmilha dele é em couro. Essa parte dele aqui é toda forradinha no tecido. É um sapato incrível, gente. Vou falar que é tão incrível que esse aqui eu peguei um pra mim, viu? Porque eu amei ele. Ele fica maravilhoso no pé. Se você usar dois números, por exemplo, o 35 e o 36, e usa mais o 6, e tem o pezinho mais largo e o peito do pé mais alto, você compra o 6. Caso você tiver o pé mais fino e usa 5 de 6, nesses modelos estilo retro-vintage, eu recomendo que você compre o 5. Porque, se não, ele vai ficar largo no seu pezinho, sabe? Porque essa base dele aqui é mais larga e calça melhor o pé mais largo. Mas, se você não tem o pé fino e calça 5 de 6 e usa mais o 6, você pode comprar o 6 que ele vai ficar perfeito. E aí E aí